Muito bem, preparado? Caneta, papel em mãos? Não celular, então, no modo câmera, porque nós iremos divulgar as oportunidades de emprego para esta segunda-feira, início de semana, início de mês também, né? Tivemos três dias na semana passada, no mês de maio, mas temos um mês aí inteirinho pela frente. Abrindo aqui, na nossa tela, olha aí, açougueiro com experiência, R$2.300 é o salário, conversei lá com o pessoal que está contratando, disse que ainda tem algo a mais aí, pode ser negociado, viu? Liga, liga, manda mensagem, fala o seguinte, manda mensagem no WhatsApp, dizendo, ó, quero me candidatar aí para esta vaga, tenho experiência, conheço cortes de carne, conheço aí certinho cada peça da carne, tenho experiência e quero me candidatar, tá bom? O horário da entrevista e o currículo, você pode estar encaminhando aí, 99269819167 é o DDD. A segunda oportunidade de emprego para esta segunda-feira é de vendedor, valor do salário, R$1.674,6735223344, ser maior de 18 anos, sem experiência, plano dental e benefício de alimentação, gente. Olha, além do salário, tem todos esses benefícios, como plano dental e também benefícios na alimentação, R$1.6735223344 para vendedor. E fechando aí, nosso TVC Emprego, auxiliar de loja, valor do salário, salário comercial, tá? R$1.674,00. R$1.67991594407, atendente de conveniência, ser comunicativo e pró-iniciativa, tá bom? Bom, esse aí é o TVC Emprego, as ofertas dessa semana, você pode conferir muito mais também acessando aí o nosso portal RCN67.